Olá pessoal, nós acabamos de testar aqui na nossa sala de testes o TV Samsung QLED um dos QLED que estão chegando ao Brasil, esse aqui é de 65 polegadas nós estamos testando com umas imagens que nós baixamos da internet em 4K, HDR esse TV faz parte de uma série, já tem no mercado alguns outros tamanhos, inclusive maiores do que esse e a gente quis analisar aqui não só a qualidade da imagem em 4K HDR com o painel de pontos quânticos, que é a grande novidade como também a navegação pelo navegador da Samsung que é muito rápido e permite controlar vários aparelhos com o mesmo controle remoto então vamos mostrar os detalhes para vocês o controle remoto universal realmente é rápido e eficiente tanto na navegação pelos aplicativos quanto nos ajustes de imagem que podem ser feitos enquanto se assiste ao filme quando o filme é codificado em HDR, isso é indicado no menu acessamos também o Globo Play, mas esse aplicativo ainda trava em alguns momentos testamos o comando de voz os Vingadores e o ajuste de volume e analisamos imagens em Blu-ray que o TV amplia para a resolução 4K também vimos o ângulo de visão lateral que é eficiente, embora não tanto quanto nos TVs com painel IPS fiquem agora com outras imagens espetaculares em 4K HDR que baixamos da internet especialmente para esse teste do TV QLED Orlando a a a a a a a